eles são a nova sensação do samba carioca grupo segredos bora lá chegamos aí aqui em samba eu falei pra você que não era pra brincar e agora vem com esse papinho de não vai rolar te pedir, te avisei pra não me provocar e mesmo assim continuou e insistiu em jogar eu falei pra você que era melhor pra nós e você sempre me pedindo pra ficar na sós mas agora que eu quero você me diz que não me fala que fez isso só pra chamar minha atenção e agora aqui estamos só nós dois porque vamos deixar só pra depois se o meu corpo tá querendo e o teu corpo tá o meu calor mas tô ligado na tua intenção e esse seu jogo de sedução só faz aumentar muito mais o meu tesão essa é minha vibe entra no meu clima, hoje eu vou com tudo pra te deixar gamadinha senti a pressão que você queria, é a pegada do negrão que te faz perder a senha entra no meu clima, hoje eu vou com tudo pra te deixar gamadinha senti a pressão que você queria, é a pegada do negrão eu falei pra você que não era pra brincar e agora até com esse papinho de não vai rolar te pedir, te avisei pra não me provocar e mesmo assim continuou e insistiu em jogar eu falei pra você o que era melhor pra nós e você sempre me pedindo pra ficar na sós mas agora que eu quero, você me diz que não me fala que fez isso só pra chamar minha atenção e agora aqui estamos só nós dois porque vamos deixar só pra depois se o meu corpo tá querendo e o teu corpo tá querendo o meu calor mas tô ligado na tua intenção e esse seu jogo de sedução só faz aumentar muito mais o meu tesão entra no meu clima, hoje eu vou com tudo pra te deixar gamadinha senti a pressão que você queria, é a pegada do negrão que te faz perder a linha entra no meu clima, hoje eu vou com tudo pra te deixar gamadinha senti a pressão que você queria, é a pegada do negrão que te faz perder a linha hoje eu vou com tudo, eu vou com tudo é a pegada do negrão assim que te faz perder a linha entra no meu clima, hoje eu vou com tudo pra te deixar gamadinha senti a pressão que você queria, é a pegada do negrão senti a pegada do negrão que te faz perder a linha e aí, curtiu a pegada? pegada de negrão, moleque tem tudo a ver com o nome do grupo é tudo em segredinho, tá? tudo em segredo é, já ficou sério, não dá pra negar o nosso segredinho